Fala meus queridos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel Eu sou o Elton Hoje vimos fazer um vídeo lá do canal do Kleberianos e o título é Estou Ficando Calvo Tinha uma galera pedindo esse vídeo nos comentários Isso aí cara De vez em quando eu tava vendo esse pedido eles Pô, tão bom, bora reagir né Vamos ver, vamos ver como é que é É mais aí um vídeo da nossa saga e reagir aos vídeos do Kleberiano Que cara, a gente já viu muito vídeo dele Só procurar no canal mano, sério Mas nós estamos longe de ver todos ainda Mas é só procurar que você vai encontrar um monte Desde do comedor lá até hoje Tem vários vídeos aí que a gente reagiu Link do vídeo aí na descrição como sempre Vai lá no canal dele se tu não é inscrito Segue a gente na roxinha que agora a gente vai fazer lives lá Saímos daninho, todo mundo sabe o motivo Verdade Então vai tá lá, periódico Anderline Lives Procure lá que você vai achar E segue no Instagram também mano Sem mais enrolação, bora pro vídeo E aí Léo Zal Ai beleza Ai cara, estou beleza sim Seguinte gente, eu e o Léo a gente tá bugado Não sei o que aconteceu O Léo falou Eu tô meio desanimado hoje Aí a gente entrou em cal pra gravar E do nada a gente ficou Maminha no tal Tá ligado Umas vezes só Olha lá E por algum motivo Quando a gente tá desanimado A gente fica mais doente ainda Mãe 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 Mãe, eu gostei Mãe Meu Deus Foi mal, cara Foi mal Oi gente, eu tô no moral Eu tô feijoada simulator hoje Foi mal Cara, eu vou falar Eu tô só de cueca, velho Nem foi Eu tô só com a roupinha aqui Tá vendo, ó Olha lá Eu tô só de cuequinha, gente Tô só de cuequinha Tá vendo Porque foi Cara, é esse o carinho que eu tenho Pela criação de conteúdo, cara É, na real que fofo Mesmo, né E pra combinar com esse sentimento fofo Hoje a gente vai reagir Uma página no Twitter Que na verdade é um bot Tá ligado Eu sigo ele há anos já Tá ligado Que é o feijoada simulator O que acontece? Esse bot funciona da seguinte maneira Ele forma memes E forma aleatória É um bot que faz os memes aleatórios Sério? Ele tem um banco de dados Com imagens, tá ligado E memes E layout já pra determinados E ele junta uma imagem na outra E forma um meme novo Tá ligado? Como por exemplo Isso daqui, ó Maconha De passar o canhão Aceitas Yap Nob E pelo incrível que pareça Essa fez sentido A graça é que de vez em quando Faz sentido o meme Que o bot faz, tá ligado? Fez algum sentido Mas assim Maconha De passar o canhão, né Cara Sim Tu aceitaria Aceitas a bufa? Claro que aceito Ah, cara Vai querer o tiro no pé Ou na mão? Você sabe que pode ser preso por isso Eita, monetizado, hein? Eu tinha que usar cabelo baixinho Pra não mostrar tanto Isso, né? Vou te denunciar Aí a gente se vê no tribunal Beleza? Não, pera A gente foi formado realmente Por um bot E o próximo bot Isso aqui provavelmente era um meme Tá ligado? Aí o bot Era sobre Caraca Era sobre produto Provavelmente, cara Caraca, mano Será que assimilou por causa do título? Será, hein? Não sei Mano O título do vídeo é sobre isso E do nada É uma propaganda sobre calvos Caraca A gente tirou o meme E colocou esse meme aqui Do... Eu esqueci Esse filme aqui É qual mesmo? Tropa de Elite, né? Meu nome agora é Zé Pequeno É a Tropa de Elite Não é a Tropa de Elite É a Cidade de Deus, né? Ah, mano Se você não viu Tem um jogador Eu acho que é holandês E tal Eu acho que é holandês Se eu não me engano Ele é novinho, tá ligado? O nome dele é Zé Pequeno Brabo O pai colocou em homenagem Que legal, mano Ao personagem Da hora Até ele mandou Numa entrevista Que ele fez A frase em português Cidade Caralho Que legal Agora você é pequeno Cidade de Deus Tanto faz É tudo igual A mesma coisa É, para... É, para... Zero cultura Que eu tenho, tá ligado? Não provoca assim De longe Que é maldade É o caralho trivago Vou querer muito Te convenir Nessa posição aí Exatamente como Eu estava imaginando Perfeito Caralho Nessa posição aí Eu quero parado A ciência evoluiu Descobrimento de galáxias Homem na lua Guerras E ainda não sabemos Como isso é o possível E tal MC Bin Laden ali Como isso é possível? Eu me pergunto Qual devia ser A imagem Que estava ali antes Tá ligado? Do bote botar Mas assim Dá para brisar em cima disso Eu estou incapaz hoje Mas eu sei que dá Dá Eu estou brisando aqui Ó Mal Aqui um pessoal No museu Está fazendo Essa é da hora Em cima de um galo Falando Vamos para o bar Miséria Caralho, cara Como é que o NFT Subiu em cima da tua mãe Engraçado, Léo Não estou vendo ele Em cima de uma santa É uma galinha Exatamente, Léo Acho que você está confundindo Com a sua mamãe Uma galinha santa? Não, não Sua mamãe é uma galinha safada Ai mamãe Compre, vista, divirta-se, beba Aí aparece uma bunda Aí aparece o cara dando um tiro Aí quando aparece o tentacruel Não, é o cu cruel, né? É o cu bone, mas o tentacruel Ó Não faz sentido Não faz sentido Eu sei qual que é o meme original Isso aqui era uma... Não, não era nem um meme Era só machagem Era dois caras se beijando, tá ligado? Tipo, a criança vê tudo isso aqui de boa Agora dois homens se beijando O pai vai lá e tenta Ah, o cara do filho É isso Caralho, Kramer Você está querendo então fazer uma crítica social? Foda Mamã putazinha Isso é o que acontece dentro das clínicas que dizem que curam a homossexualidade Será? Cara, o que fez sentido? Fez Quando faz sentido O nego fala assim, ó Sentido, 8 de 10 Meme, 10 barra 10 Crítica social, 10 barra 10 Nocividade, 0 barra 10 Timing, 0 barra 10 Nota 10 Aí o botifolo responde Sexo, 10 barra 10 Caralho, cara Quando o bagulho faz muito sentido O pessoal fala Ah, DM, tá de sacanagem É, porque o pessoal quer Ah, que ele manipulou Uhum, uhum Gostaria de te dar isso Você aceita? Eu quero beber o leite da tua pica, mamãe Ah, é muito a voz inversa falando isso, cara Eu quero beber o leite da tua pica, mamãe Mano Cara, na moral, velho Na tua cabeça que eu leio Mamãe Eu pensei, não, cara Olha aí Pô, mas, tipo, na moral Meter uma mãe ali, cara Foi, tipo, encaixa perfeitamente, cara Cara, o que tu faz? Seu filho nasce, beleza? Aí, tá lá Uma criança saudável e tal As pães, tu cuida dele, pães Aí, vai lá com, sei lá Alguns meses de idade, um ano de idade Ele vai lá e fala a primeira palavra Ele olha pra você e fala Mamãe É Caralho, esse é o próximo passo da evolução humana Pra falar pra dentro Caralho, mano O que faz sentido, sabe o quê? Caralho, pessoal Ó, você não consegue falar e respirar Tô falando e não dá pra respirar e falar ao mesmo tempo Agora, quando você fala pra dentro Você respira, entendeu? Genial Mamãe, eu quero o pau Você fala e respira ao mesmo tempo, cara Olha que evolução Não, a evolução perfeita, então, é falar pra fora E quando eu acabo Ah, como ele vai falar pra dentro E aí, quando o mão enche Você volta a falar pra fora Caralho, mano Tá alternando Caralho, Léo É evolução, cara Dá pra falar infinito Caralho A gente não vai mais parar pra respirar durante a fala A gente vai falar pra dentro Por exemplo, Léo O meu gás vai acabar Meu ar vai acabar E aí, Léo, beleza? Como é que você tá, você tá bem, você tá ligado? Não dá Mas mesmo assim não dá Eu tô falando, ó Uma vez você tava andando na rua E aí o mendigo mamou meu pau E aí o meu pau do mendigo E aí eu quero ir no chão Eu não preciso parar pra respirar, Léo Cara, seria legal Se a voz pra dentro fosse conectada só com... Aí o cara tá dando uma palestra Não, a importância de cuidar da mobilidade urbana É que dessa forma Não tem fone, goze, vamo no pau, no cu e na mão Eu tô falando boa, sério Sério Então a composição química Eu andei o outro Cara, eu tô com medo de como a gente vai estar daqui a um ano Sério Só piora, só piora É, vai dar merda, vai dar merda Eu tô gravando de cueca Daqui a pouco eu tô... Tá ligado? Com merda na cara E falando Banito Tá ligado? Põe merda no chão Ih, não pode falar Tá ligado, foi mal, cara O Léo foi de muito exato Porque foi muito talíssimo no vídeo, gente E tá, cara Nesse avião caísse Quem é que salvarias? O baque ou venha comer o Renatão Renatão de quatro É, o Renatão, né, pô? Cara, é a época boa da internet, né, Léo? É É a época boa Minha infância resumida em uma imagem Pau de cavalo Que isso, caralho? Acho que eu não vi Pau de cavalo Será? Caralho Tipo, não tava carregando Faz sentido Faz sentido, pô Faz sentido Interessante Pegando a imagem Achei que era um botijão de gás azul, velho Caralho, suplemento Aí, Léo, tu que malha Tu que malha? Tu tá um pau de cavalo Marque seu melhor amigo Com quem você comeria isso tudo Tocado no bananas verdes Pra mina Caralho, mano Pior que tá fazendo muito sentido Desses bots Eu não tô entendendo, cara Quatro coisas que todo mundo odeia É o sinal do Wi-Fi lento O vídeo carregando Bateria descarregada O Dono tomando um café E fazendo cara de nojo, tá ligado? Cara, mas odeia mesmo, né? Sim, mesmo também Tipo, político safado Tem um vídeo muito bom no Porta dos Fundos Que é um político Que tá, tipo, com os pobres Assim, tá, na multidão Aí o cara chega Toma aqui Ele, que isso, cara É uma coxinha Coxinha Que porra é essa, cara? Aí ele come com nojo, tá ligado? Aí o cara do lado Não, não É que pobre gosta Pobre gosta Não, é uma crítica brava Mas quem não gosta de coxinha, porra Foi só uma crítica É, eu tô ligado Eu tô falando agora Essa do pobre gosta, tá ligado? Sim Pô, mas na moral, né, cara Parece mesmo Mas tem vários Tem compilado de político Comendo coisa com o cara de nojo Mas é verdade Não, isso é político Eu tinha que comer sal, meu Caraca Eu tava bem feliz Caralho Caralho Não, é mentira É mentira É mentira É mentira É mentira Caraca O sapiens sapiens E o crash bandicoot nitro Caralho Nitro Parece que a palavra nitro Ela não foi feita pra falar pra fora mesmo Nitro É obrigado a falar pra nitro Nitro Mas sabe mesmo o nome das revoluções Ou tu inventou isso tudo Porque parece ser muito real Eu falei aleatório, cara Caralho Foi muito realista É só O neandertalhes O sapiens Tá certo O neandertalhes tá certo? Não, o sapiens E o erectus Homo erectus existiu, eu acho Quer ver? Homo erectus Cara, eu acho que eu falei certo, cara Caralho Realmente existiu o Homo erectus? Sim Eu não sei agora, cara Não sei Cara, não parece o rato um pouco? Homo erectus Um sorrisinho assim O que, Bico? Vamos comer um pastel É muito assim É muito claro É ele esperando a resposta, tá ligado? Depois de uma pergunta singela Vai querer um pastel? E ele tá olhando pra mim assim Tá aguentando O que? O vídeo dele lá Da mina comendo O que? O que? Vou comer pastel, cara Caralho Será que a gente vai ser cancelado Porque a gente tá zoando O Homo erectus Que foi extinto? Não Fala Essa semana cancelaram uma onça É Tu soube disso? Mano Isso aí foi o limite Porque a onça Isso aí foi o limite, tá ligado? Uma capivara Aí o pessoal tava no Twitter falando Nossa, que absurdo Os animais têm que se degladear por comida A gente tem total condição De fazer uma proteína vegetal E dá pra isso alimentar na sábado Meu Deus Caralho As pessoas estão regredindo, pô Isso é triste Pode casar mais E comer capivara Zebra Isso é triste Cancelaram a natureza Já era Cara, na moral, cara Cancela a humanidade Cancela a existir, velho Isso Deveriam cancelar a humanidade, mano Daqui a uns 10 anos A gente vai olhar pra trás e falar Lembra daqueles canceladores? Cara, ou isso Ou acaba em guerra civil Sim, cara Porque não tem como, cara Meu Deus do céu, velho Eu falei que Eu vou zoar calvo Até minha última força Calvo, Léo O Léo é calvo Ele me deu o passe do calvo Não foi, Léo? Sei que sei Falando em calvície, Léo Vou te falar a verdade Tem uma parada que tá acontecendo comigo Aí o Matiz Ele zombou de mim em vídeo É, eu vi Você é um calvo experiente Eu quero que você analise Essa imagem aqui E me diga Isso aqui é calvície Ou é a luz batendo na cabeça Não é luz, mano Não é luz Cara, é calvície crônica Nível 3 Não é luz Que isso? Começa a tratar agora, mano Isso aí é horrível Isso ofende as pessoas Tá vendo, né? Eu ofende as pessoas Mano, velho, parece 3 Você tá falando sério, cara? Sim Tem 3 Devestade Cara, mas eu vou mostrar agora aqui O meu cabelo tá um pouco maior Tá? Desde aquela época ali A minha teoria Tá? É que tipo assim Se você vem com um helicóptero Tá sobrevando uma floresta Tá imaginando? Uma floresta densa de noite Você não vê nada Se você ligar a luz O chão da floresta aparece Entendeu? O meu cabelo são as árvores E o couro cabeludo é o chão A terra As motos são como jet skis Deixa eu te mostrar aqui pra você ver, ó Agora que o meu cabelo tá um pouco maior Já não aparece Não tá aparecendo, né, Léo? É, não tá, Cléber Nossa Impressionante como tapou o buraco, cara Isso é a luz Porque se eu desligar a luz Olha o que acontece Não aparece É a luz que é forte Oh, meu Deus O bichinho Será que ele tá se convencendo disso mesmo, mano? Porque... É assim, mano Tem gente Mas tem gente Que tem, assim Que tá bem estranho Tem gente que já tem pouco cabelo Por natureza, tá ligado? Que dá pra ver Tipo, um primo que eu tenho Um Alice Tipo, tu vê o couro Com o cabelo dele Todo dele Só que ele não tá ficando calvo Já é assim Desde sempre Normal, né? Mas esse aqui tá meio estranho Tá um pouco estranho, Cléber Meio estranho Porque ele parece ser o cara Que tem muito cabelo Sim, sim Tá estranho Demais A luz tá desligada E não tem buraco nenhum, né, Léo? Ah, meu É o quê, Léo? Não tem nada, não Tá tranquilo Deixa eu botar o boneco aqui, Léo Porque meu cabelo tá despenteado E o pior Que essa é pior Do que a do Léo, viu? É verdade A que é daqui de cima É pior Porque o Léo é as entradas É verdade Essa aí é pior Eu vou usar o boneco Ai, menino Tem que deixar o cabelo respirar O nego tá falando Que eu tô ficando calmo Por causa do boneco Gente, eu só uso o boneco Quando eu vou gravar vídeo Cara, mas tu só grava vídeos É, mano Os japoneses acreditam Que você tem três faces Essa A primeira face Você mostra para o mundo A segunda face Você mostra para os amigos íntimos e familiares A terceira face Você nunca mostra para ninguém É o verdadeiro reflexo de quem você é Léo, gente, é assim Caralho, cara Eu sou igualzinho o Tigre Pimpas Tigre Pimpas Eu sou esse cara aqui, ó É igual o Alan Pô, mas na moral, né? Isso é muito verdade, né? O quê? A face para o mundo Ele é ambiente onde você não conhece as incógnitas Você não sabe o que as pessoas pensam Acreditam Querem ou não querem Portanto, você é muito cauteloso e observador Você tem medo de se mostrar A face dos seus familiares e amigos íntimos Um terreno já dominado Você conhece Sabe o que as pessoas pensam Querem ou não querem ouvir O que é confortável ou não é confortável Barreiras que você pode romper ou não romper E a terceira face Que é a essência maligna do ser humano Maligna é porque a gente ressignificou Aliás, significou a maldade Já que antigamente mataram alguém na fazenda do lado Porque ela ameaçava a sua família Era normal e correto E a gente significou isso em maldade, concorda? Mam, mam Mam, mam O cara falou uma dissertação Eu mandei um mam O Léo tem essa presa, né? Do nada ele começa a falar um bocado de coisa Eu não sei se você é assim que nem eu Mas eu, assim que eu saio na rua, ficou assim, ó Essa é minha cara na rua Se você me ver na rua, eu vou estar com a cara de puta Mas eu não sou puta, é É porque eu fecho a cara na rua, tá? Eu fecho a cara assim e vou Eu vou andando, tipo Tu é assim também? Ou você anda, tipo Não, eu não tenho cara Calma aí, é cabelos, né? Eu não tenho cara feio Não tenho essa versão Só quando eu estou, tipo, sei lá Com a gente, com o seu namorado Com familiares, aham A minha cara neutra, ela é puta Sim A minha também Na rua, eu faço questão de estar com a cara puta, tá ligado? Mas eu não faço questão É natural Minha cara, se eu deixar normal Parece que a sobrancelha entra pra dentro Eu fico mal É, o Léo tem cara de mal, velho Será que é porque eu... Por causa disso aqui, ó Se o Bolsonaro se tornar presidente do Brasil Você tá gostoso Agora sim, um meme que não fez sentido nenhum, tá ligado? É, claro que fez sentido, cara Isso arrepia com que garota Não tem um... Ai... Mas, enfim, galera Esse é o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado O meu pau Talvez esteja no seu rabo, não é? Talvez Você não tem certeza, não é verdade, Léo? Verdade, ele falou uma verdade agora Sim, sim E é isso, lembrando que o canal do Léo tá na descrição O meu pau talvez esteja na sua mão Os meus outros dois canais também O Kleberiano e o Kleberiano Games também Estão na descrição, você encontra ali E é isso aí, escreva o meu canal A boca no pau, valeu, 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 valeu Se você gostar, seu pai é gay E é isso aí, Leozinho Alguma declaração na final, é? Tenho sim Eu gostaria de pedir desculpa, galera Eu tô realmente... Eu não tenho as ideias hoje Mas rolou Foi, foi Eu tô na mesma, Léo Tô na mesma que você E é isso aí Tchau Pô, da hora Mais uma vez não teve muitos memes, né? Mano, mas muito da hora Porque essa página Ela é uns memes aleatórios Igual as conversas dele Tá ligado? Igual o vídeo, né? Algumas ali É tipo, era Tava bem com sentido até E tal Porque parece que realmente Era uma parada que É bot que faz Então ele bota mesmo na corra Aleatório lá e tal Mas tava muito legal, cara Sérião Eu não conhecia não Essa página aí, né? Também nunca tinha visto, não Eu não sei se eles já reagiram A outros memes dessa página, sabe? A gente não acompanha A gente não acompanha Negócio de Twitter, tá ligado? Então, tipo, a gente não conhece Muito essas páginas A galera faz muito vídeo De páginas do Twitter Verdade E, pô, até criei um Pra, sei lá, um dia Fazer esse tipo de vídeo Só que a gente nunca fez Verdade, mano Mas um dia, quem sabe, né? Mas muito bom, mano Como sempre Aquela da onça-pintada Foi, tipo, assim Tipo, caraca O que o mundo tá se tornando, tá ligado? É triste A galera perdeu totalmente A noção das coisas É Tá ligado? Tipo, caraca, mano Não é possível Que a pessoa vai falar O povo só pode viver, tá ligado? Essa galera trancada em casa e tal Tipo, e não procurar saber das coisas, mano É triste Pô, mano Fazer com... Proteína vegetal Pra uma onça Que é um animal Estritamente carnívoro, tá ligado? O interessante é que eles não querem Arrumar uma solução Pra poder acabar com a fome Que várias pessoas O ser humano tem, tá ligado? Eles preferem criar um modo De provar e se lascar, tá ligado? Porque eu não... Não dá pra entender essa galera, não Mas é isso aí, pô Pô, e o pior que se... Ah, se a onça tivesse predado Tivesse predado o animal em extinção E tal, eu diria... Ah, eu vou entender o caso Porque é um animal em extinção Mas, pô, é capivara Não, não faz sentido, cara É capivara que tem um monte A gente vê direto no centro de São Paulo Lá, as bichas... Ah, pô, mano Como eu não... Gostei de falar Porque dá é raiva, pô A galera parece que tá de zoação, tá ligado? Porque não pode ser real isso Mas é isso aí, galera Se você gostou, se inscreve no canal Ative o sininho, deixa o like E comenta o que você acha dessa parada aqui Tá na moral mesmo, pô E até o próximo vídeo, hein? Tamo junto, é nóis Falou! Tchau, tchau!